Fala galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Cacheta e hoje a gente vai falar da instalação do sistema Kandex, ele saiu sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020, ele já está disponível para download e vamos correr, vamos correr e fazer tudo com antecedência para não dar problema. Ó, macete é você digitar aqui Kandex 2020 no Google, sempre né, mestre Google, vai aparecer aqui o primeiro ícone, aí vai dizer algumas relações que eu falei no vídeo anterior, lembrando que você vai ter que ter a chave de acesso para acessar, tem a versão de treinamento e oficial, a gente vai clicar na oficial, tá, quando você clicar na versão oficial, ele vai começar a fazer o download, esse arquivo vai para cá, ó, está vendo essa setinha aqui, ó, o meu aqui já está quase baixando, ó, 176 MB, é um sistema relativamente grandinho, né, e aí, depois que ele terminar nosso de baixar aqui, nós vamos fazer a simulação da instalação dele. Não esqueçam, vocês vão ter que pedir a chave de acesso do Kandex para o diretório estadual, mande um e-mail lá com urgência essa semana pedindo, por quê? Porque pode ser que nesses primeiros dias tenha muita sobrecarga, né, porque tem partido que está em mais de 200 municípios, né, então isso é complicado. Então, é, fiquem atentos, porque é uma coisa que eu estou falando para todo mundo, para não deixar para a última hora, quem está deixando para a última hora vai ter problema, tá? Olha aqui, ó, baixou, vou clicar aqui no Kandex, para ele executar, ó, lá, o Windows protegeu seu computador, o Windows Defender Smart impediu um aplicativo não conhecido que fosse iniciado, a execução desse aplicativo pode colocar seu computador em risco. Não executar, e aí a gente vai tentar de novo, o computador tem isso, né? Aí você viu aqui, ó, que o Windows Defender impediu? Foi bom ter acontecido isso, que a gente já ensina como resolver, tá vendo, ó? Aí você clica aqui, ó, em mais informações, executar assim mesmo. Eu quero, o programa da justiça eleitoral é confiável. É, o sistema vai carregar, deseja permitir sim, e ele vai instalar o nosso caríssimo Kandex, sistema que vai fazer alimentar os candidatos nessa eleição. Vamos correr, viu, que o prazo já está acabando, não deixe para a última hora, senão vocês vão sofrer muito. Lembrando que a ata, vocês já vão, assim que vocês fizerem a convenção, vocês têm que mandar a ata via sistema Kandex até 24 horas da realização da convenção. Então, se você realizar a convenção no dia 15 de setembro, você tem até dia 16 de setembro do horário da realização. Completou a instalação, vou concluir, e agora a gente vai conhecer a carinha do novo sistema Kandex 2020. Aqui, ó, é um xizinho, né? Vendo aqui, deixa eu arrastar ele mais para cá. Olha que top! Olha que top! Estou carregando. Minha internet não está muito boa. Aí ele vai inicializar, está vendo? Sempre, você tem que concordar com os termos de uso, e sempre que tiver uma nova versão, ele vai te avisar aqui, tá? E aí você sempre vai baixando. Então, essa versão, ela vai atualizando automaticamente para você não ter prejuízo. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer aqui no sistema é pegar a chave de segurança que eu falei para vocês com os partidos. Lembra? Sem a chave de segurança, vocês não vão conseguir acessar esse sistema. Aí vocês vão clicar aqui. A chave de segurança é enviado um arquivo, tá? Aí você vai salvar o arquivo no computador e vai jogar essa chave de segurança aqui dentro, adicionar aqui, tá? Vamos supor que essa aqui é a chave de segurança. Aí você adiciona aqui em abrir. No caso, eu não tenho chave de segurança ainda, né? Porque eu sou servidor da justiça eleitoral, eu não tenho acesso a essa chave. Eu teria só... Por isso que eu já pedi o Kandex Treinamento, para eu já dar uma olhadinha com o meu sistema. Mas é bem simples, tá? Depois que você instalar, adicionar a chave, todas as funções do sistema já vão estar habilitadas. Inclusive, enquanto você faz todo o lançamento aqui, você pode gerar cópias de segurança, tá? Para não perder o trabalho. Caso seu computador estraga alguma coisa, você vai ter a cópia de segurança. Sugiro que você mande por e-mail essa cópia de segurança para ficar na nuvem. E se der algum problema, você não precisa digitar tudo de novo. Beleza? Aqui tem o manual do sistema. Depois vocês dão uma lidinha, que é importante. Lembrando que a gente tem um roteiro completo no nosso canal de como fazer todos os procedimentos. O procedimento inicial, a primeira coisa que vocês vão fazer, provavelmente vai ser mandar ata, né? Enviar ata para a justiça eleitoral. Mas nada impede que você já vá digitando os candidatos aqui dentro do Kandex, para não deixar para a última hora. Beleza? Mais à frente a gente vai gravar mais vídeos sobre esse sistema. Um abraço. Espero ter ajudado vocês.